Quando a gente pensa em um esporte, dentro do setor público, menos privilegiado, em termos de recurso, em termos de equipe, é uma realidade dentro do esporte. Um orçamento baixo, e aí ele tem que ter essa predisposição de trabalhar num ambiente onde às vezes não vai ter um recurso para ele desenvolver algum projeto. E a partir daí, é ele desenvolver ações e estratégias para suprir essas demandas. Uma outra coisa é a vontade de desenvolver o esporte. E aí eu penso nos atendimentos, nas modalidades esportivas, compreender como que se estabelece o entendimento dessas cidades, no sentido assim, a cidade tem um perfil educacional, do esporte educacional, a cidade tem uma cultura esportiva mais estabelecida para determinada modalidade, e identificando isso. Uma outra questão que a gente tratou anteriormente é a questão das lideranças comunitárias. Ele tem que conhecer, entender também como é que funciona a dinâmica dos bairros, e aproximar dessas lideranças comunitárias. E uma outra questão é montar uma equipe gestora. Eu acho que isso é fundamental dentro de um processo de organização do trabalho. Você vai, monta a sua equipe, depois num próximo momento, montar um calendário anual de atividades, que eu acho que é extremamente importante, no sentido assim, de prever os seus gastos a partir do seu orçamento, e aí você vai construindo na medida do possível que você pode, né? Eu tenho que cuidar também do meu professor, que eu acho que é um parceiro importante, que a gente tem que estabelecer, o professor tem que estar motivado, ele tem que estar engajado, ele tem que estar junto, formar uma equipe de fato, e isso são elementos que você tem que construir com a sua equipe. Eu acho extremamente pertinente fazer um trabalho interdisciplinar. Eu venho, teoricamente, eu venho de uma linha que a gente tem que juntar, embora não seja fácil, não é uma tarefa fácil juntar aos setores. Mas eu acho que o esporte, por conta do seu poder, ele é uma ferramenta importante social, de transformação social. A gente tem que aproveitar isso e fazer um diálogo direto com a educação, que eu acho que já está mais próxima, está mais estabelecido esse diálogo, mas eu tenho que conversar com a secretaria, eu acho que com todas, né? Não dá para a gente, ah, é mais saúde ou é mais educação. Esses dois são áreas que a gente já tem um diálogo estabelecido, mas a gente tem que abrir oportunidade para outros setores, né? Conversar com a segurança pública, conversar com os setores relacionados ao turismo, relacionado a outras áreas. Eu acho que eu tenho que estabelecer um cenário de diálogo e eu tenho que fomentar esse diálogo relacionado à interdisciplinaridade. Eu tenho que conversar com outros setores, outros profissionais, eu tenho que ter um diálogo estabelecido com esses outros setores. Com a pandemia a gente aprendeu que o isolamento é importante até determinado momento, mas depois a gente começa a ter a possibilidade da gente sair, da gente interagir. E os secretários, nesse momento, eles estão ali contidos e buscando as soluções para os seus problemas, né? E esse compartilhamento, essa reunião de pessoas, esse momento de buscar a aproximação, a união desses agentes sociais, ela é de extrema importância. E o SESC, juntamente com o Instituto Esporte Vale, ele foi feliz nessa atividade. E essa atividade, ela tem como o fim, né? Unir esses gestores para que esses gestores pensem junto, né? Enquanto uma região metropolitana, tem que ter esse momento de aproximação, esse diálogo, esses momentos de reflexão, né? Porque eles vão gerar inquietações nesses secretários, né? E essas inquietações, elas, de algum modo, elas geram movimento na resolução desses problemas. Aqui, eles vão gerar inquietações, né?